Boa tarde, galerinha. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Eu tô com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem. Vocês é a família de vocês. Antes de começar, vamos pra um cantinho tranquilo, pego o material de vocês, uma garrafinha de água, certo? Pra não estar se levantando e perder a concentração. Combinado? E aí, hoje teremos a aula de história e de artes, certo? Mas deixa a gente começar, vamos fazer uma oração e agradecer, Papai do Céu. Então, juntar as mãozinhas, cesta os olhos. Meu Deus, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua proteção. Continua nos abençoando, Pai, derramando tuas bênçãos sobre cada um de nós, sobre a nossa família, os nossos coleguinhas, a nossa escola, as nossas professoras. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Vamos lá? Então, todo mundo aí pega o livro de história, página 18. A gente vinha falando sobre os trabalhos, os tipos de trabalho, certo? E as comunidades também. E tem vários tipos de comunidades que têm o mesmo objetivo. E a gente vem falando também sobre o trabalho, nas páginas anteriores. As funções, as profissões que cada um faz no seu trabalho, tá bom? E qual é o nome da profissão. Hoje a gente vai falar sobre a importância do trabalho, tá bom? Então, aí na página 18. Você já pensou em quanto o trabalho de pessoas que não conhecemos é importante para a vida cotidiana? Não só dessas pessoas, mas também para as nossas vidas. São diferentes trabalhadores que realizam diversas atividades fundamentais. Plantar, colher, transportar, construir, ensinar, cozinhar, criar, vender, entre outras atividades. Se não existisse os trabalhadores, quem plantaria e colheria os alimentos, por exemplo? Quem seria? Se não tivesse essas pessoas que realmente conhecessem a terra, trabalhassem a terra, preparassem, plantassem, cuidassem da terra para poder ter o teu alimento. Quem transportaria esses produtos? Iriam estragar, né? E quem seria responsável por vender, comercializar? Então, tá vendo que tudo tem uma sequência. A gente primeiro vem lá do comecinho, plantar, colher e vem para quem vai entregar essa mercadoria. Para quem vai vender essa mercadoria. Certo? Isso aqui é um tipo de função que quando a gente compra frutas, verduras, legumes, entre outras coisas, grãos também. Lá no supermercado, não foi o supermercado que fabricou. Foi alguém que plantou, colheu, teve todo esse trabalho. Teve o transporte. Aí foi para a fábrica, tá? Alguém comercializar, vender. E se for legumes e outras coisas, verduras, legumes, já vai o supermercado compra dessas pessoas que vendem, comercializam para nós que vamos aos supermercados comprar. Por meio do trabalho, inúmeros itens, além de alimentos, são produzidos para atender as necessidades das pessoas. Roupas, calçados, entre outros objetos. Vamos lá às atividades. Lê este poema. O trabalho e o lavrador. O que disse o pão e o padeiro? Antes de pão, eu fui farinha. Farinha que o moinho moia, debaixo do olhar do moleiro. O que disse a farinha ao moleiro? Um dia fui grão de trigo, que o lavrador ia colhendo e empilhando no celeiro. O que disse o grão ao lavador? Antes de trigo, fui semente, que tuas mãos semearam, até que me fizessem flor. O que disse o lavrador às suas mãos? Com vocês, lavra-se a terra, semeio o trigo, colho o grão, moa a farinha e faço o pão. E a isso tudo eu chamo trabalho. Legal essa poesia, né? Muito lindo esse poema. Vamos lá para a página 29. 19, perdão. 1. De acordo com o poema, faça as atividades a seguir. A. Marque com X os nomes dos trabalhadores citados no poema. Que tu acabou de ler. Então, tem o moleiro, mineiro, padeiro, lavrador. Então, quais são os trabalhadores que estão presentes? Vocês marcam o X. B. Qual é a atividade de cada trabalhador citado no poema? E aí vocês vão observar e vão colocar, certo? O que é que o lavrador faz, o que é que o padeiro faz, o que é que o moleiro faz. C. Ordene as etapas de transformação necessárias para a produção do pão. E aí vocês vão ver, tem a produção de farinha, a produção do pão, a plantação da semente e colheita do grão de trigo. Então, vocês vão enumerar do 1 ao 4. 2. Pesquise 3 trabalhos realizados por pessoas do campo e descreva suas tarefas. Ou seja, vocês vão fazer duas coisas, certo? Tanto fazer a pesquisa quanto descrever qual é a característica de cada um. Página 20. Outros olhares. Vamos ver de outra forma. As pessoas da comunidade Jauari, do estado do Pará, sobrevivem por meio da extração do açaí. Quem aí já conhece o açaí? Tem uma imagem aqui embaixo, vou me mostrar. É uma pequena fruta de cor roxa. Antigamente, as árvores de açaí eram cortadas e vendidas. O que provocavam danos ao meio ambiente, porque eles estavam fazendo derrubadas de árvores. Atualmente, as árvores não são mais cortadas. E é delas apenas os frutos e as fibras são retiradas. Ou seja, só se retira realmente o necessário para não destruir o meio ambiente. É uma atividade sustentável que preserva os recursos naturais da floresta amazônica e não agrida a natureza. Os moradores da comunidade Jauari colhem o açaí das 7 às 11 horas da manhã para evitar o calor e a umidade da floresta. Depois, vendem o produto à beira do rio para comerciantes que chegam de barco. Olha só, todo esse processo. Além de ser uma fonte de renda para essa comunidade e para muitas pessoas, outras pessoas, que é na Amazônia. O açaí é usado na alimentação da população e na fabricação de sabão. Cremes, vinhos, sorvete e até chocolate. Com os galhos secos da planta, as mulheres da comunidade fazem artesanato. Olha quanta coisa se faz a partir daí. Porque a extração do açaí pela comunidade Jauari pode ser considerada uma atividade sustentável. E aí vocês vão responder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de história. No segundo horário teremos a aula de artes, tá bom? Fiquem com Deus e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.